O meu primeiro single lançado no final de 2018, sim, foi Deixa Passar, sem dúvida que veio abrir muitas portas e dar visibilidade a todo o trabalho que eu viesse a desenvolver até então e acredito aqui em diante, portanto foi muito bom, tive a felicidade de desde o início ter sido logo muito bem recebido pelas pessoas, pelas rádios, inclusive pelas televisões nacionais e tudo isso, o apoio das rádios, o facto de conseguir ter colocado essa canção, o meu primeiro single, logo numa telenovela, isso sem dúvida veio ajudar imenso para que todo o trabalho que viesse a seguir ganhar-se alguma visibilidade extra, porque o primeiro single também correu bem. Apesar de eu não me considerar de todo um músico jazz, sem dúvida, e esta foi provavelmente a razão número 1 pelo qual eu decidi licenciar-me em jazz e música moderna, sem dúvida que o jazz tem muitas ferramentas e é uma linguagem que nos oferece muitas ferramentas como músicos, que são aplicáveis a N situações na nossa carreira como músico, enquanto performers, enquanto músicos, compositores, e eu sem dúvida bebi imenso de todas essas ferramentas, apesar de volta a repetir não me considerar de todo um músico jazz, mas é uma linguagem que eu admiro, ouço com frequência e pronto, acho que eu costumo dizer que as pessoas são um somar de valências e eu sou o somar de tudo o que consumi a nível musical até hoje, estudei a nível musical até hoje, desde o pop ao rock, ao jazz, à música clássica, portanto eu acho que eu como consumidor gosto de ouvir um bocadinho de tudo, e é uma realidade que o facto de eu ser formado e licenciado em jazz trouxe algumas valências extra para tudo o que eu tenho vindo a desenvolver até hoje. Na verdade não é um processo linear e sempre igual, eu acho que cada canção é uma canção e cada uma tem uma maneira muito própria de nascer, às vezes é uma ideia que está aqui a insistir e a mututar e a picar cá dentro, outras vezes pode ser uma coisa super aleatória como eu estar no ducho e vem-me uma melodia à cabeça, ou então outro processo que também é muito comum, eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas em estúdio, eu acredito que no fim de contas o que deve interessar é o resultado final de uma canção e eu gosto muito de beber de vários inputs quando estou no processo de criação, fazer-me rodear de outros songwriters, ter um produtor sempre ao dispor para me ajudar a produzir a canção e eu acho isso indispensável para qualquer artista. O método mais comum a qual eu costumo recorrer é de facto esse, é reunir-me com outros profissionais, outros colegas de trabalho numa sala de estúdio e fazer a coisa acontecer com o input individual e coletivo. Eu acho que depende muito da situação, na verdade às vezes conseguimos ter a facilidade de ter o outro artista para quem eu estou a escrever na sessão de estúdio e isso sem dúvida para mim é muito mais fácil assim, porque eu tenho a oportunidade, se ainda não conheço o artista, de o conhecer, de falar com ele, porque isso é uma coisa que eu faço sempre que estou, estando em sessão com o artista ou à distância, porque não é possível por algum motivo estar com o artista, eu faço sempre questão de tentar perceber a pessoa que este artista é, a mensagem que ele quer passar, como é que ele comunica, a sonoridade com que ele está confortável em comunicar e fazer a sua música, eu acho que isso é indispensável. Eu costumo dizer, inclusive, é que um songwriter, um autor, um compositor, como queiram chamar, é uma espécie de... ou seja, consegue-se comparar um bocadinho o que um ator faz no seu trabalho profissionalmente. E porquê? Porque um ator, antes de conseguir interpretar uma personagem, não é, de um trabalho, precisa de beber da personagem, precisa de a perceber primeiro, precisa de ganhar os seus ticos, ver como se estivesse pelos olhos dessa mesma personagem e só depois é que a consegue representar. Eu acho que um songwriter também é muito isso, é conseguir ver pelos olhos do artista, de forma a conseguir o melhor resultado possível para a canção no final. Sim, eu acho que sou uma pessoa naturalmente romântica, mais do que romântico, sensível. Gosto de olhar para as coisas com uma magia extra, gosto de perder tempo a pensar e a falar sobre elas, se essas coisas merecerem a atenção. e quando digo coisas, não têm todas de ser mágicas e bonitas. Às vezes também é muito importante e inclusive eu escrevo canções e já escrevi canções sobre temas que não são tão positivos e acho que merecem também essa atenção. Tudo o que me leva a pensar um bocadinho mais, tudo o que me faça deitar à noite e continua aqui na minha cabeça, eu acho que é digno de ser escrito em papel, no telemóvel, no computador e porque não torná-la numa canção. Isso acontece muitas vezes, ter um moto inicial ou ter um assunto sobre o qual eu quero escrever e tenho a necessidade de falar sobre e depois eventualmente torno-a numa canção. O facto de eu ter vindo a lançar até agora, maioritariamente, é uma realidade, canções que têm muitas vezes o amor como temática, eu acho que é porque o amor é... Assim, eu acho que é um tema muito interessante de se escrever e eu tiro o chapéu a todos os artistas e eu próprio procuro sempre explorar este tema da forma menos clichê possível. Ou seja, claro que hoje em dia já toda a gente fez canções sobre eu e tu, és a minha namorada e eu estou muito apaixonado por ti. Eu acho que o desafio, o real desafio está em falar de um sentimento universal, não é? Comum a todos, certamente toda a gente já passou por isso. Escrever sobre este assunto de uma forma mais inteligente, diferente, não é? Esse é que é o grande desafio, diria, que é voltar e recorrer constantemente a um tema e escrever sobre ele sempre de forma diferente. Eu acho que isso é... é um desafio. A minha relação com os fãs é muito próxima e é algo que eu faço questão sempre, mas sempre, de agradecer e mostrar valorizado. Eu tento, ao máximo possível, manter uma relação muito próxima com quem admiro o meu trabalho, o que eu tenho vindo a desenvolver até agora. Tento sempre responder às pessoas que me mandam mensagens de apreço, porque no fim do dia, qual é o propósito de tudo o que eu estou a fazer, de toda a minha música que eu ando a criar e a lançar, se não estiver ninguém do outro lado, não é? Do lado da perspectiva do consumidor, da perspectiva de quem gosta do que eu estou a fazer. Se não existir esse lado, não é? Perde-se um bocadinho o propósito de tudo o que estou a fazer. Portanto, sim, eu mantenho uma relação muito, muito, muito próxima com toda a gente que admira o que eu faço. Na verdade, eu estou sempre, sempre, sempre a criar música. Nem tudo está produzido em versão de estúdio, mas tenho montes de rascunhos aqui no meu telemóvel. Tenho, sei lá, infindáveis voice records de ideias que eu vou guardando por aqui. E sim, muitas vezes eu quero, inclusive, é começar uma canção nova e, pá, inspiração é como tudo, não aparece sempre que nós queremos nem num estalar de dedos, não é? E muitas vezes o que eu faço é venho aqui ao meu, à minha base de dados, não é? Onde eu já tenho ideias antigas e faço disso uma canção na hora porque lembro-me que gostava daquela ideia ou porque estou a sentir um mood muito parecido ao que senti naquele dia e por isso é que gravei aquela ideia. Portanto, sim, tenho muitas ideias que podem ser tanto para mim como para outros artistas. E, inclusive, é agora que estamos a falar de outros artistas, apesar de eu ter uma linguagem já muito própria na sonoridade que eu tenho vindo a desenvolver para mim, como Ciro, isso não é impeditivo de eu escrever e compor coisas noutra sonoridade completamente distinta e que vistam, não para mim, na minha carreira, mas que vistam para outros artistas que sejam, se calhar, muito mais compatíveis no trabalho que um ou outro artista esteja a desenvolver e, como tal, eu também tenho todo esse tipo de ideias e guardo-as e, quando aparecer esse artista que eu veja não, aquela ideia que eu guardei há uns tempos é a tua cara. Claro que sim, que tenho todo o gosto também em passar a canção para um outro alguém que a represente melhor. Na verdade, e antes de toda esta situação que nos levou a... aliás, levou o mundo inteiro a confinar-se em casa, a proteger-se a si, aos seus e aos outros, eu já estava a compor o meu primeiro álbum onde todos os singles que eu tenho vindo a lançar até agora os 5 singles que eu lancei, o Deixa Passar, o E Agora Sinto-me Bem o Perto de Mi que me deu um bocadinho mais de visibilidade e agora, por último, até agora, o Acordar que também está a correr muitíssimo bem todos esses singles vão integrar este meu primeiro álbum e, na verdade, eu antes de toda esta situação, como estava a dizer, já tinha começado a compor e a produzir o meu disco. Depois veio toda esta situação e eu felizmente consegui reorganizar-me aqui a partir de casa e montar o meu WorkSpot para continuar a trabalhar, a compor, a produzir, inclusive através de ferramentas como conversas de videochats e outros softwares que me permitem continuar a produzir e estar em contacto com os profissionais e os meus colegas que eu selecionei para todo este compor de álbum e, felizmente, conseguimos continuar em comunicação e continuamos a trabalhar aqui, cada um a partir das suas casas e não sei se será ainda este ano que vem um álbum porque, se calhar, há uns meses atrás, eu diria com todas as certezas que sim, que era ainda este ano agora, se calhar, isto vem nos trocar um bocadinho os planos a todos e acho que estou a viver, como toda a gente, um dia a dia dia a dia de cada vez, não é? E pronto, é o mais brevemente possível eu me terei cá fora este álbum e pronto, é isso mas uma coisa garanto isso e para quem tem vindo a acompanhar todo o meu trabalho até agora há de perceber que eu nunca deixei as pessoas muito tempo sem música em média, de 3 em 3 meses eu tenho vindo a lançar pelo menos um single portanto, saindo o álbum em breve ou não relaxem que não ficam sem música nunca eu acho que é um pouco, essa situação é o mesmo momento eu posso pedir para o graça tal